O menino de 16 anos foi abordado no Jardim Rancho Alegre. A polícia chegou até este menor de idade depois de denúncias anônimas de que ele iria assaltar um comércio na cidade de Guaxupé. Segundo as informações da polícia, outros jovens estariam envolvidos neste planejamento para assaltar este comércio na cidade, mas só o menor acabou sendo abordado. Ainda segundo as informações da PM, com o menor, a polícia encontrou uma arma, um revólver calibre .38 e também uma bucha de maconha. Agora preste atenção, segundo a polícia, o menor primeiro disse que aquela arma era dele, que ele usava para se defender, mas depois ele mudou de ideia. Ele disse que a arma era de um amigo, que ele estava guardando a arma para este suposto amigo, porque iria receber R$ 500,00 para guardar aquela arma. A arma, a bucha de maconha foram apreendidas e é claro que o menor também foi apreendido. Mas aí eu te pergunto, o que aconteceu com este menor depois dessa confusão? Deixo com você. Olha, Graça, aconteceu absolutamente nada.